E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo de fusões de Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Galera, essas fusões não são fusões normais, né? Mas aquele estilo de fusões que eu tô trazendo é sentimento, né? Que são aquelas fusões que acabam formando uma nova espécie Se você não viu os demais episódios, eu vou deixar aí no card E viu os dois últimos episódios que eu postei dessa série, então vamos nessa Começando aqui com o Milameter, que é a fusão do gigante com o Nanomech Que o autor aí descreve ele sendo uma fusão baseada no Homem-Formiga E até o nome dele tem a ver também com a questão dele alterar o seu tamanho E com certeza a gente sabe, né? Que esse é um poder que essa fusão sim teria O que é até interessante, né? Que o nome dele é porque ele lembra milha Que seria a maior distância com o milímetro, que seria a menor Claro que eles não são os maiores e menores O Auto só quer dizer assim pra simplificar mesmo, entendeu? Mas no mais, ele seria como uma fusão tripla, né? Por causa que a fusão do Tocustar com o DNA do Nanomech A gente sabe que os nanochips, eles são organismos nanomecânicos Que o Omnitrix foi lá, escaneou, aí ele fez uma fusão do DNA dos chips Com o DNA do Ben, assim formando o Nanomech Então o Nanomech em si já é uma fusão criada pelo Omnitrix Então uma fusão com outro alien seria uma fusão tripla E assim, o autor até fala aquela questão de que todos os nanochips Podem evoluir pra o que é o Nanomech Isso é uma afirmação do Derek, que a gente sabe assim Eu, vocês sabem que eu não concordo com essa afirmação aí Que todos os nanochips podem evoluir pra o que é o Nanomech Por causa que isso aí tira a vibe, o conceito do alienígena em si, entendeu? A não ser que a gente fosse considerar isso aí pros nanomites Que são a versão do Nanomech, dos nanochips lá da dimensão 23 Que ali sim, como é uma outra dimensão, faria sentido Lá eles evoluírem pra o que o Nanomech é, entendeu? Até porque é meio doido, né? A gente imagina que o B3 viveu as mesmas aventuras do Ben de invasão alienígena Conseguiu o Nanomech do mesmo jeito Eu acredito que não, eu prefiro acreditar que foi desse jeito, beleza? Não que seja confirmado, mas é o que é mais coerente de se pensar, beleza? Mas basicamente seria isso, galera Seria um homem-formiga mesmo Eu sei que nenhum dos dois tem o poder de aumentar de tamanho Nem o gigante do Nanomech Como nessas fusões podem surgir poderes novos Ele teria tanto o poder de aumentar de tamanho, ficar bem grandão Como o poder de diminuir até tamanhos bem microscópicos Menos de molécula e tudo mais Ele manteria sua adaptabilidade Ele poderia voar, isso aqui eu imagino em altas velocidades Pela super velocidade do gigante E eu também imagino a sua bioeletricidade sendo fundida com os poderes cósmicos do gigante Seria muito da hora, galera Aí a primeira fusão, comentem se vocês gostaram Vamos agora para o Salamenser Que é a fusão do Feedback com Chama Eu achei bem interessante, Zé, bem a cara dessas fusões aqui Tipo, do nada eles acabaram se tornando uma coisa que eles nem eram no começo Que é um outro animal, uma salamandra O autor ele baseou na salamandra de fogo e também nessas bateriais que ele está mostrando na imagem Bom, e para quem não sabe, salamandras são anfíbios Ou seja, vivem na terra e na água Então eu acredito que esse alienígena aqui, sendo parecido com uma salamandra Poderia ter desenvolvido alguma coisa dentro da sua simulação Para ser mais adequado da água Até porque a gente sabe que o Chama, ele pode sim ser usado na água Eu sei que ele usa o calor dele em baixas intensidades Mas pelo fogo dele ser plasma Então está de boa Ele pode usar o fogo dele embaixo da água Por mais que seja muito pobre esponja, mas isso é possível E aí sendo um salamandra, ele estaria muito mais apto a ficar na água E eu imagino até mesmo ele fazer uma coisa semelhante Então em guia elétrica, por exemplo Já que tem a parte do feedback da eletricidade Então ele poderia dar uma de guia elétrica também Na sua eletricidade para dar um choque em alguém Quando estivesse dentro da água, entendeu? Aí dava choque e queimava ao mesmo tempo Pior que ele também aumentaria a agilidade dele, a flexibilidade Ele estaria com a pele mais escorregadia, para ser uma salamandra E ganhar todos esses atributos aí Vamos aí para uma fusão bem desesperada, na minha opinião Que é o Snowball, a fusão aí do friagem com o escarábula Eu achei até bem criativo Ele é baseado na mariposa da seda Aí é legal que ele fez como se fosse assim A mesma coisa que o escarábula faz, só que com a seda E também faz sentido porque o friagem ele aparenta sim ser uma mariposa Principalmente o The Omniverse, né? A gente sabe que ele tem todo o baseamento na mariposa Também no super-herói main bet, né? E tudo mais Só que isso mudaria totalmente o sentido do alienígena Tipo, em vez de ser um alienígena que faz bolas explosivas gosmentas Ele poderia fazer alguma coisa mais macia Então será que isso deixaria ele mais inofensivo? Será mesmo? Assim, eu acredito que ele poderia usar isso como uma forma de proteção, entendeu? Tipo, ele se proteger através da sua seda Mas não que ele não poderia usar para atacar Por causa que ele ainda é o friagem, entendeu? Então ele poderia utilizar alguma parte da sua criocinese Através dessas bolas de seda, entendeu? Para poder congelar, tipo, ele fingir que é algo fofinho, algo macio Para o inimigo ir lá e baixar a guarda E quando ele ver, ele vai lá e está congelado, entendeu? Ou ele poderia até manter a pouco das propriedades das bolas do escarápula, né? Só que devia fazer uma explosão convencional, né? Numa bola de gosmo E explodir numa bola de seda Só que iria congelar o inimigo, por exemplo Essas são várias possibilidades Comenta aí o que você acha de criativo que poderia existir nesse alienígena, nessa fusão Temos aqui também o Acluthor Que ele é a fusão do Blitzwolf E com a A4 Que na minha opinião ficou uma das fusões mais legais Foi baseado num Criptide, né? Criptide igual no Salve dos Secretos, né? No caso o nome dele é Aclut É como se fosse uma fusão de uma orca É um híbrido de uma orca com um lobo Cara, com certeza nessa fusão ele está muito mais aggressive Eu acredito que a maneira que os poderes dele iriam funcionar Seriam como sonares Só que um sonar muito agudo, muito alto Em vez de um uivo sônico, né? Já que ele perderia um pouco da sua biologia acima de lobo Ia evoluir para ter uma biologia mais voltada A água, né? Para ele poder se adaptar, né? A Pisces Também com a Luna no Lobo, né? Porque lembrando que na simulação os dois planetas são fundidos em um só E a gente sabe que em Pisces tem uns criaturas assim A gente nem conhece os perigos maiores que tem lá em Pisces Mas a gente sabe que lá tem muitos perigos e tudo mais É muito perigoso E para se adaptar, para evoluir nesse cenário Eles teriam que ficar mais fortes, mais agressivos Ter uma resistência maior, dar mais intimidação Para assim realmente virar um verdadeiro predador dos mares E por último temos aí o Fister Que é a fusão do Alcatruda com o XLR8 Realmente uma fusão inesperada Não imaginava que ia ter uma fusão do meu alien favorito Com um alien que eu menos gosto Até parece que esse foi o motivo de eu ter escolhido essa fusão Está claro que não foi Mas enfim Basicamente está aqui, galera Eu imagino que ele ia se adaptar Para tornar a espécie de perambuloide mais útil, né? Porque com a partilha acelerando ele teria mais velocidade Só que uma velocidade subaquática E assim como a fusão anterior Teria uma aparência mais intimidadora, né? Com escamas nas coxas Teria meio que um bico maior Um tamanho maior para poder atacar os seus predadores, né? Lidar com seus oponentes E é claro que tudo de maneira mais rápida E ainda teria a parte da mucosa dele, né? Que faria com que ele deslizasse mais pelos lugares Se ele estivesse em superfície e não em água, entendeu? É isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí qual fusão você mais gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal se possível Seja membro Ative o sininho Falou e tchau!